Vamos direto pra Franca agora, onde uma operação investiga sonegação fiscal na venda de medicamentos. O Fernando Lima explica pra nós então sobre essa operação. Fernando. É isso mesmo, viu André? Uma mega operação que foi deflagrada na manhã de hoje pelo Ministério Público daqui de Franca com o apoio da Polícia Militar. E olha, esta operação traz números impressionantes, viu? Só pro pessoal que tá em casa ter uma ideia, o dono desta rede de farmácias é suspeito de sonegar pelo menos 17 milhões de reais. Além disso, eu conversei agora há pouco com o promotor do Ministério Público, Rafael Piola. Ele informou pra gente que na casa do proprietário foram encontrados 120 mil reais em dinheiro. A operação Guelta André, ela foi deflagrada na manhã de hoje, ainda nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, pelo Ministério Público daqui de Franca. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em farmácias desta rede aqui em Franca e também na cidade de Jardinópolis, que também fica na nossa macro-região. Diversos documentos e outros materiais foram apreendidos durante esta operação e as investigações do Ministério Público apontam de que há indícios de que estas farmácias adquiriam estes medicamentos controlados sem nota fiscal e sem também comprovar qual era a origem deles. Isso, de acordo com o MP, dificulta o controle sobre a revenda destes medicamentos, especialmente medicamentos controlados. Outro objetivo da investigação é apurar a prática de lavagem de dinheiro por parte do proprietário do local. Entre as diversas irregularidades que foram encontradas pelo Ministério Público durante esta investigação, está o registro de alguns destes estabelecimentos em nome de terceiros, ou seja, em nome de laranjas. Além disso, o suspeito, o proprietário, ele é suspeito também de praticar atos para camuflar toda esta movimentação irregular que ele fazia destes valores, que assim como nós ressaltamos, são 17 milhões de reais. Foram cumpridos um total de 10 mandados de busca e apreensão, nove deles aqui em Franca e um na cidade de Jardinópolis. Participaram da Operação 5 Promotores de Justiça, oito servidores do Ministério Público e 22 auditores da Receita Estadual. Além disso, a operação contou também com o apoio da Polícia Militar. 26 policiais militares participaram também desta operação. Tudo isso que nós trouxemos aqui para vocês é o cenário de agora. A operação, inclusive, ainda está acontecendo pelo que nós apuramos. O que acontece a partir de agora? Pelo que nós apuramos com o Ministério Público, André, tudo o que foi apreendido, desde documentos, computadores, celulares, tudo isso agora segue para a sede do Ministério Público, que fica na Zona Norte daqui de Franca e todo este vasto material vai ser analisado pelos promotores. Porque é a partir desta análise de todos estes materiais que eles vão aí possivelmente oferecer uma denúncia para a Justiça daqui de Franca. Claro que a gente segue acompanhando este caso bem de perto e qualquer atualização a gente traz também na segunda edição do Jornal da Clube, André. Obrigado, Fernando, pelas suas informações e até daqui a pouco.